Só venho lhes contar um caso que me deu tamanha friura, de tanto babá quase fico sem dente, muito mioca e rapadura. É o caso de um boi valente, com seu porte elegante, olhar inteligente, que encantou o povo todo com sua voz atraente. Era um boi falador, era um boi trabalhador. Hoje para nós moradores aqui de Barão Geraldo é o dia mais importante do ano, é o dia que a gente encontra com os colegas, é o dia que a gente vê a movimentação, o valor que o pessoal de Barão, o comércio, para tudo para assistir essa grande festa do Boi Falor. A festa do Boi Falor faz parte da agenda cultural da cidade de Campinas há 13 anos. Várias atrações culturais e artísticas são apresentadas neste dia, que atrai centenas de pessoas que comem o macarrão depois de abençoado pelo paroco local. A lenda revela o que estava ocorrendo à época, que era o seguinte, na região já havia italianos, tá? O pessoal fazia, nos fins de semana fazia aquela grande macarronada, os italianos, os negros eram convidados, os escravos eram convidados, participavam juntos. Toda sexta-feira santa, um grupo de voluntários cozinha quase uma tonelada de macarrão e 300 litros de molho de tomate com sardinha. Diz a lenda que quem comer o macarrão do Boi Falor na sexta-feira santa, terá fartura o resto do ano. A festa do Boi Falor reúne aspectos culturais, religiosos e sociais e representa a libertação através da lenda do escravo Toninho. A lenda do Boi Falor, tal como é conhecida essa lenda que dá identidade ao bairro de Barão Geraldo, ela nasce num contexto de transformações, de mudanças profundas entre o império brasileiro, a nobreza, a produção agrária, as fazendas, a produção do café, da cana de açúcar, o trabalho escravo, as relações chamadas de padroado, a relação de vinculação entre a igreja e o governo, o império, o estado. Esse império e essas relações são representadas aqui pela figura do barão, pelas relações de hierarquia, pela disposição do escravo Toninho, que representa a composição social do império. A preservação da cultura é fundamental. Então a gente está aqui nessa festa linda do Boi Falor, pensando exatamente nisso, preservar essa história e essa lenda para que isso seja passado de geração em geração. A importância da festa é que além da gente estar resgatando a lenda, fazendo o trabalho da questão da história, de mostrar a questão da religiosidade, da questão da escravatura, todo o contexto histórico que a gente leva para as pessoas, a grande importância dela é envolver a população dentro do contexto dela, dentro da região dela, dentro do distrito dela. O respeito à tradição do dia santo é o apelo para a manutenção desse universo de não trabalhar em dia santo, de respeitar a ordem das coisas, a hierarquia que se estabelecia naquela época. Música 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 As conversas que eu tenho tido sobre o boi, sobre a solidariedade e sobre o hábito que foi trazido dessa confraternização entre italianos e negros, esse hábito de comer debaixo das mangueiras, comer o macarrão domingueiro, eu vejo nisso então, essa, a eucaristia, que é compartilhar. Música 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 Então, eu vou contar para vocês, a história de quando o boi falou, naquela época, nós era todo escravo ainda, não tinha dia de descanso, era labuta tudo santo dia, o que mantinha nós vivos, era jogar, ouvir o som da nossa terra distante, depois era acordar e começava tudo de novo. Ha! 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 Tchau, tchau!